Já que tu quer vir com o golpe me chamando de amor Eu já te arrastei pro beco pra tu ganhar seguidor Já te vi lá na Marconi 17 berimbau Pra marcar o teu arroba tu tem que sentar no grau Já que tu quer esse hype, já que tu quer essa vida Te arrasto pra treta e faço um arrasta pra cima Já que tu quer esse hype, já que tu quer essa vida Te arrasto pra treta e faço um arrasta pra cima Eu faço um arrasta pra cima Oi vai descendo tu desce, gostoso tu quica Depois faz um videozinho pra mostrar pra tuas amigos Oi vai descendo tu desce, gostoso tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido Oi vai descendo tu desce, gostoso tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido Já que tu quer vir com o golpe me chamando de amor Eu já te arrastei pro beco pra tu ganhar seguidor Já te vi lá na Marconi 17 berimbau Pra marcar o teu arroba tu tem que sentar no grau Já que tu quer esse hype, já que tu quer essa vida Te arrasto pra treta e faço um arrasta pra cima Já que tu quer esse hype, já que tu quer essa vida Te arrasto pra treta e faço um arrasta pra cima Eu faço um arrasta pra cima Oi vai descendo tu desce, gostoso tu quica Depois faz um videozinho pra mostrar pra tuas amigos Oi vai descendo tu desce, gostoso tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido Oi vai descendo tu desce, gostoso tu quica Depois pega o celular pra provar que ficou cozido E aí DJB mix, tipo copo, tesouro do mangue